Estamos efetuando descarga de ludo, descarga essa que é feita de 4 em 4 dias, cada dia num decantador, revezando a cada 4 em 4 dias. Nesse momento estamos efetuando descarga no decantador de número 5, ela dura 1 minuto para cada decantador. Pronto, fechei as comportas, dado as descargas, já não cai mais, agora vamos até baixar um pouco mais do que devia, mas tudo bem. Vamos aqui abrir uma comporta de entrada, essa não abriu, vamos a terceira logo, para que a gente possa colocar novamente o decantador em operação. Essa também não abriu, até hoje ninguém me explicou o porquê, aí essa abriu, pronto. Lá está a entrada de água, para novamente encher o decantador para colocar aí, em operação. Enchendo. Pronto, ok. Esse é o canal, de onde chega a água para os decantadores. Vamos abrir mais uma comporta, já que nós estamos com um contato alto lá, aliás muito alto, já deve estar, precisar extravasar, isso não é feito normalmente, mas numa questão dessa, a gente abre mais de uma comporta. Pronto. Ok. Muito bem. Aí ele enche mais rápido e também, é, controla mais o nível do contato, do instaldo. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais outro aqui. Às vezes a gente tem que dar uma ajudazinha, e às vezes nem assim vai. Vamos ver a outra aqui. A outra já está quase que abrindo, eu acho que essa vai. Aê, muito bem. Abriu. Já tem o que? Três abertas. Três abertas, logo logo ele vai estar cheio, e a gente vai dar descarga no decantador 6. Esse aqui, ele em operação aí, ó. Essa água corre por essa calha, em direção ao canal, que leva a água para os filtros. Esse aqui é o nosso trabalho. Esse aqui é o canal, que recebe água dos quatro decantadores. E essa água vai em direção aos filtros que estão lá.